Eu vou duplicar esse meu menu para todas as minhas janelas. Então, já que eu já agrupei ele todo, seleciono ele, aperto o CTRL C, venho aqui em cadastro de horas, olha que legal. Vou apagar esse meu menu, vou clicar aqui na minha cela 1, vou dar CTRL V. Beleza, venho aqui em desconto de horas, apago esse meu menu, CTRL V de novo, venho em configurações, apago o menu, CTRL V, deixa eu colocar, congelar painéis aqui. Então, gente, olha que legal o que está virando o negócio. Já está funcionando o meu menu, olha só, cliquei em dashboard, fui dashboard, cliquei em cadastro, cadastro, desconto, desconto, deixa eu tirar o uso aqui. Está vendo? Já está funcionando, estou navegando, falta o tchan, falta a magia, olha que legal. Eu estou na minha aba de dashboard, nela, eu vou clicar com o botãozinho direito, no quadradinho de dashboard, e eu seleciono ele, está vendo que eu selecionei ele? Vem cá na página inicial, coloco uma cor, vou colocar um laranjinho. Beleza. Agora eu vou na minha tela de cadastro, vou clicar com o botãozinho direito dentro de cadastro, vou colocar só ele de laranjinha também. No desconto de horas, na tela de contato de horas, eu entro dentro do menu, clico aqui, na tela de configurações, entro aqui, vem cá, pronto. O que eu acabei de fazer? Olha que legal. Eu vou clicando, gente, parece que eu tenho um menu animado. Ó, cara, é muito animal isso aqui, olha só. Isso aqui é algo simplicíssimo de fazer, e que você gera impacto, você cria um menu animado. Gente, isso aqui é muito da hora, olha que legal, está vendo? Você está navegando entre as telas do Excel. Está vendo que da hora? Já vocês estão, viu? E aí 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 O que é isso?